Esse não é um tubarão qualquer, é uma maldição. Clarlock, o demônio negro. Causada não pela natureza, mas pela ira. Avistaram algum navio pirata? Dã! Dã! Vão ficar de deboche? Já que estamos no México, por que não tentamos falar na repanholi? Quero nachos. Sabe, eu acho que tinha um restaurante bom por aqui. Nossa, esse lugar mudou desde a última vez. Meu nome é Paul Sturges. Eu trabalho na Nixon Oil. Eu preciso ir até a plataforma. Pai, eu acho que eu tô vendo. É aquela lá? É, ela mesma. Eu vim fazer a inspeção. O que é isso? Proteção. Proteção contra o quê? Mãe? Olá! Tem alguém aí? Cadê todo mundo? O que tá acontecendo? O que é aquilo? Clarlock, o demônio negro. Deve ter um jeito de sair daqui. Nota funciona. A plataforma não aguenta mais danos. Esse não é um tubarão qualquer. É uma maldição. Causada não pela natureza, mas pela ira. Ira? Ele vai continuar se vingando até ter um sacrifício. Só vai parar quando eu for morto. Eu tenho um plano. Ele não vai tirar minha família de mim. Mata esse monstro. Abra os olhos, cabrón. Eu sei reconhecer um tubarão gigante. O demônio dos mares. Eu soube, ribe. O que é isso? É isso? Quase. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto